Canal Criações Gerais trazendo mais um vídeo para vocês, com o tema Como saber se a gança está na época do acasalamento ou está perto de começar a acasalar? Esclarecendo, pessoal, esse método foi baseado puramente em observação dos animais. Não existe nenhum estudo comprovando isso. No entanto, espero que seja útil para vocês. Para facilitar o entendimento de vocês, esse exemplar é uma fêmea, enquanto esse é um macho. Uma pequena introdução de como funciona o acasalamento dos gansos. Geralmente, é na água, porque a taxa de fertilidade é maior. Os gansos preferem acasalar na água. Quando o macho quer saber se a fêmea está apta a acasalar, ou seja, ela vai botar logo em breve e precisa acasalar, ele acaricia as penas com o bico. Acaricia as penas da base do pescoço da fêmea ou do encaixe da asa, uma parte do dorso, por aí. Se a fêmea não estiver apta a acasalar, ela vai se retirar. Ela não vai estar nem aí para o macho. Isso quer dizer que ela não vai botar tão cedo. Mas, se a fêmea acariciar as penas da base do pescoço do macho de volta, quer dizer que ela está apta a acasalar. Ou seja, ela vai procurar o macho e, ao mesmo tempo em que o macho acaricia as penas dela, ela vai acariciar as penas do macho. Assim, o macho vai fazer a monta, ou seja, vai subir nela e eles vão acasalar. Acasalando, você sabe que logo em breve ela vai começar a botar também. Observem o que eu falei. A fêmea está acariciando as penas do macho e o macho está acariciando as penas dela. Geralmente, o macho acaricia as penas da fêmea primeiro. E quer dizer uma coisa bem simples. É uma pergunta. Você está apta a acasalar? Se a fêmea não estiver apta a acasalar, ela dá o fora. Agora, como vocês podem ver aí, a fêmea acariciou de volta as penas do macho. O que é uma resposta. Quer dizer, sim, eu estou apta a acasalar. Então, esse é o jeito de saber. Se a fêmea vai botar logo. Porque acasalando, mostrando que ela está apta a acasalar, quer dizer que a época de reprodução chegou. Ela logo vai botar e logo você vai ter gansinhos aí. Como na maioria das vezes os gansos só se acasalam na água, o vídeo foi direcionado a quem possui lago artificial. E por questão de limpeza, gastos ou segurança, não pode deixar ele cheio sempre. Assim, você sabe que caso a fêmea não acaricie o macho, não precisa encher o lago nos próximos 10 dias. Bem, caso o vídeo tenha sido útil e você gostou, por favor dê o seu like. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Talvez eu possa ajudar com o vídeo. E se inscreva no canal. Muito obrigado.